É uma cirurgia realmente dolorida, a lipo, o silicone não é dolorido, só que os remédios controlam muito a dor, então assim, eu dormi super bem essa noite. A única coisa chata é realmente é porque o Walter Hugo deixa vários pontos da lipo aberto, ele não fecha, então vaza muito líquido com sangue, então é muito chato isso, sabe? Porque você tem que ficar trocando toda hora, tem que colocar absorvente no local, ficar trocando curativo, então isso realmente é cansativo, é chato, porque pode vazar na cama, mas no geral tá tudo bem. E hoje eu acordei bem cedo, passei no mercado, na farmácia, pra fazer umas comprinhas bem importantes pro pós-operatório da Nelly. Deixa eu ver aqui agora, isso aqui é tudo que você precisa pro pós-operatório da lipoaspiração e da prótese de mama, bastante gase, álcool e micropore, que é aquele esparadrapo de papel, nas incisões da lipo e na cicatriz da prótese de mama, tem que pegar gase, passa álcool, aí passa gase com álcool em cima ali da cicatriz dos pontinhos da lipo. pra deixar bem limpinho, é bom fazer isso aí pelo menos umas duas vezes ao dia. E depois coloca gase e micropore em cima das incisões que a gente tá vazando, pra proteger, tá? Isso aqui ó, não é muito glamuroso, mas é bem importante também. Fraldas geriátricas, por quê? Porque depois da lipo fica vazando líquido pra tudo que é lado em casa. Aqui um motivo de usar fraldas geriátricas depois da lipo. Esse é o líquido que fica vazando pelas pontinhas da lipo nos primeiros dias depois da cirurgia. Ele foi infiltrado, misturou com o sangue e foi avermelhado. Se não usar, fica molhando tudo em casa. Esse líquido é o líquido da cirurgia da lipo, que entra em contato com o sangue que foi avermelhado e fica vazando pelas incisões da lipo, que eu deixo aberto os chineses pra drenar. Quanto mais sai na primeira semana, menos inchado fica. E sai bastante coisa. É um rio de líquido mesmo. Então tem que usar fralda, não tem jeito, porque senão suja tudo em casa. E bem importante também, usar bastante isotônico, de gatorade, de águas de coco, porque quando faz a lipo, perde muito líquido, então a paciente fica bem fraca, desmaiando. Então tem que tomar bastante líquido, aqui ó, gatorade, de águas de coco, supe de laranja, pra se recuperar melhor, ficar mais forte e ter uma boa recuperação depois da lipo.